Abonimento é sempre sempre para o S&B S921. Foi uma assistência perfeita, Lucas Paquetá. Paquetá é forte, é bom no jogo aéreo. É gol do Brasil. Para você curtir, veja o espaço que teve o craque Vinícius Júnior. Paquetá pediu. Entre os dois zagueiros, Paquetá tirando de dial. Lucas Paquetá é o primeiro no jogo. É gol do Brasil. Paquetá de cabeça no meio do gol. Paquetá é o primeiro lugar.